Uou, beleza, morcegada da nossa League of Shadows? Seja bem-vindo aí, galera. Sexta-feira, toda sexta-feira tem sexta-alvão aqui. Vlogzinho. Aê, beleza. Bom, como vocês podem ver, continua aqui em São Paulo com esses barulhos de moto e tudo mais, obras. E hoje eu gostaria de falar com vocês uma parada, véi. Ai. Nossa Senhora, deu um soco na luz. Vou falar pra vocês, não tá sendo fácil a quarentena não, cara. Eu nem sei qual título eu vou colocar, qual capa de vídeo eu vou colocar nesse vídeo. Mas vamos trocar uma ideia. Queria trazer tanta coisa legal pra vocês, só que a quarentena não deixa, né? Eu e a Sandra, a gente tá realmente completando 40 dias em casa. A gente quase não sabe pra nada. Pra você ter noção, a gente não tá pedindo nem comida de fora, porque a gente não sabe quem tá manuseando e tal, trazendo, essas coisas todas. E aí a gente, como a gente fez umas compras legais, a gente tá fazendo tudo aqui em casa. E pra quem não sabe, cara, olha só. Essa barbinha aqui, ó. Era quando eu comecei o canal, usava essa barba meio louca, véi. Esse negócio incompleto aqui, ó. Bom, acho que depois de, sei lá, 5 anos? 5, 6 anos? Não, acho que uns 5 anos. Eu não usava, eu não colocava ela. Eu fiquei com saudade e coloquei. Show. Bom, e o vlog vai ser tranquilão aqui no nosso estúdio de novo, pra falar sobre coisas do canal. Bom, esse ano vai ser ano de adaptação pra todo mundo, pra você, pra sua família, e principalmente pra empresas que trabalham numa parada meio multinacional. Por exemplo, lançamentos que iam lançar esse ano, provavelmente não vão lançar. Até filmes foram adiados, gravações de séries, gravações de filmes. Eventos foram cancelados e até a BGS, até agora vai rolar. Mas eu mesmo, provavelmente, eu não vou na BGS. Porque mesmo que chegue em outubro, eu sei que tá distante, mas eu acredito que o grande problema mundial aí vai tá sumido de uma vez, entendeu? Eu acho que vai tá aí um pouquinho restígio, mas... A BGS tem asiático, europeu, americano, ou seja, o mundo todo. Então eu não vou correr o risco, tô provavelmente lumbado. Mas seguinte, galera, vamos falar sobre o canal, velho. Cadê? Cadê o Pokémon? Bom, o canal de Pokémon vai voltar quando sair a DLC. Cadê Pixelmon? O Pixelmon que tava fazendo o canal de Pokémon, eu vou trazer de volta pra esse canal. E vai ser a série Poké Heroes, que alguns de vocês já devem saber, outros não, espero pra mais informações. E hoje eu devo ter uma resposta definitiva sobre os servidores desse Poké Heroes pra gente começar logo, nos próximos, próximos 15 dias. Canal de brinquedo, vou esperar tudo isso que tá acontecendo no mundo, esse quarentena acabar, aí eu volto pro canal de brinquedo. Cadê as pegadinhas? Em mês de abril vai ter pegadinha, tá? Todo domingo, mês de abril, vai rolar pegadinha no GTAzinho lá, fingindo de NPC. Já começa agora esse domingo. Cadê o Elekin? Tá no canchinho dele, tá lá de boa. Esses são os principais KDs. E agora falando do canal, né, galera? Cara, eu tô quase há 10 anos no YouTube e eu já trouxe tanta coisa pra esse canal. O canal já foi só card game. O canal teve só GTA uma época. O canal teve só Pokémon uma época. Então ele foi tanta coisa. A gente já zerou jogos aqui, cara. Eu já fiz God of War, já fiz Rainbow Six, já fiz Watch Dogs. Tem tanto jogo que vocês me pedem pra fazer, sendo que eu já fiz. Já fiz Batman. Fiz muita coisa. É só, cara, o canal tem quase 5 mil vídeos. Então, assim, não tem muita série pra você assistir. E nesse ponto, meu canal foi já tanta coisa, mudou tanta loucura, né? Foi tanta... Até blog teve uma época que tava muito forte aqui no canal e boas visualizações. Só que 2016 pra frente a gente teve uma grande mudança, né, no cenário da internet. Tanto pelos algoritmos, e eu acho que esse algoritmo também ajudou a ter um novo comportamento do público. Então, por exemplo, hoje você é reconhecido por uma coisa. Ah, você faz algo no YouTube? Ah, tá. Então o que você faz lá? Então as pessoas já colocam você numa bolha. Você tem que, obrigatoriamente, fazer uma coisa só. Antigamente, antes de 2016, não era bem assim. Isso eu tô falando do modo geral da internet. Eu sei que tem alguns youtubers, alguns produtos de conteúdo de games, que conseguem ir bem com várias coisas. Só que tem alguns que vão bem em lançamentos. Quando o cara tenta trazer um jogo, um conteúdo, ah, vamos jogar esse jogo aqui que, sei lá, de dois anos atrás, não vai bem. Pelo menos comparado às inscrições do cara, não vai bem. Às vezes o cara pode ter 8 milhões de inscritos e o cara vai pegar 40 mil, 60 mil visualizações por vídeo. Ainda assim, é um número ótimo, maravilhoso, né? Só que se o cara faz um lançamento, pega ali seus 1 milhão, meio milhão, entendeu? Então, assim, a plataforma, ela jogou pra pessoas, você tem que fazer uma coisa só, que é isso que a gente vai divulgar. Se você trazer alguma coisa que é diferente daquilo, o YouTube provavelmente vai notificar bem menos os seus seguidores. E aí tem a mudança de comportamento do seu seguidor, das pessoas, né? Do público, que ele entrou nessa onda também. Então, por exemplo, se eu não faço GTA, tem muita gente aqui no canal, se não é vídeo de GTA, a pessoa nem clica. Você entendeu? Cara, antigamente não era assim, tipo, eu fazia GTA, mas sei lá, se eu trouxesse Zelda, ia bem, ia legal. Um vlog... Ah, é o Monta. Porque o meu canal é chamado Monta o Vão. Não é Monta Gamer, não é Monta o Vão Gamer, não é Monta o Vão Tecnologia, não é Monta... Existe o Monta o Vão do Brinquedo e o Monta o Vão do Pokémon? E aí lá você vai encontrar só isso. Nesse aqui é Monta o Vão, cara. Se eu quiser trazer um vídeo comprando chinelo, eu vou fazer. E não vou abrir mão disso porque é a minha liberdade e a minha vontade de criar conteúdo. O problema realmente são as pessoas que... Ah, se eu não é GTA, não vou clicar. E aí se não clica, a taxa de cliques vai lá embaixo. E aí o YouTube já nem notifica o restante dos inscritos. E o problema é quando não notifica nem o que os inscritos querem, sabe? Por exemplo, saiu o GTA Corrida ontem, teve rolezinho na terça, e aí eu abri uma live rapidinho no Instagram ontem, e aí qual foram as perguntas? Cadê a GTA? Cadê a GTA rolezinho? Mano, não acompanho. Mas tipo, eu não tô falando nada disso pra fazer reclamações aqui, tá? Eu acho que quando eu me mudei pra Curitiba, grande real, é que eu tava buscando qualidade de vida. Porque antes de Curitiba, o canal tinha GTA 4 horas da tarde e era fixo. E aquilo, mano, sempre me fez ter uma vida muito corrida, porque o canal não tinha só o GTA 4 horas da tarde. O canal tinha de 1 a 3 vídeos por dia, tinha até 4, cara, às vezes. Então, mano, eu vivia pra trabalhar. Então, quando eu vi, dos meus 20 a 30 anos, eu só trabalhei na minha vida, eu não relaxei, eu não curti. Eu falei, cara, quando eu mudei pra Curitiba, foi um novo mindset. Eu falei, véi, eu vou descansar mais, entendeu? E vou tirar essa questão de ter horário pros vídeos, né? Pra sim, eu ficar mais relax. Só que isso bateu bem na época que mudou esse algoritmo e não nos permitiu eu fazer meio a trabalhar dessa maneira. E aí, cara, de um tempo pra cá, o canal realmente deu uma baixada. Eu não vou mentir pra vocês, isso é bem sincero. E isso me preocupa, porque também é meu trabalho. Mas, assim, nada que prejudique. Não, meu Deus, estou fora, sou falido. Não, nem pensar, entendeu? Continuo trabalhando, continuo fazendo parcerias e tudo mais. E agora eu tô fazendo live também. Tô gostando demais. Sempre gostei de fazer live. E agora eu voltei. E lá, mesma coisa, quero fazer o que eu quiser. Sacou? Mas, cara, assim, pelo que eu vejo hoje em dia, se eu não me adaptar ao jeito que está a plataforma, os algoritmos das redes sociais, que é você ter uma data e um horário pra postar seus conteúdos, você tá meio perdido. Acho que é uma grande verdade, velho. Fora algumas pessoas que já tem o seu público fiel ali e tudo mais, tá? E eu vou falar a verdade que eu tenho um público bacana, fielzinho de assistir GTA. Mas nem isso eles estão sendo notificados direito. Por exemplo, se eu mudar um detalhe na thumbnail do GTA, metade das visualizações caem. Se eu não fazer um padrão do GTA, a galera já nem clica porque pode achar que é outro conteúdo de outra pessoa. Por exemplo, eu testei uma thumbnail ontem no GTA Corrida e acho que foi um grande exemplo disso. Eu achei a thumbnail uma das mais bonitas, legais, que eu já fiz no GTA, só que as visualizações foram lá embaixo. Então, assim, é difícil um público que pede até coisas novas, só que quando você faz coisas novas, ou eles não são notificados ou eles nem clicam. E aí, nós vivemos hoje meio que numa época de clickbait, né, cara? Você tem que ficar pelando na capa, pelando no título pra conseguir esses cliques. É chato, não curto isso. Às vezes eu tenho que fazer, às vezes eu não faço. Aí, por exemplo, se você tá assistindo até agora esse vlog, você é um guerreiro. E você realmente gosta do canal, você gosta de mim e eu te agradeço por isso. Não quero nem ter o like nesse momento. Eu só quero te agradecer de verdade por você estar até agora nesse vídeo. Porque eu tenho certeza que 80%, mais ou menos 70%, já caiu fora do vídeo. Entendeu? Porque é uma massa tão grande de vídeos que tá rolando no YouTube hoje, que as pessoas, ah, mas, ah, que não? Não, tá jogando joguinho? Cai fora. É igual, eu soltei um GTA ontem e aí teve um comentário, ah, legal o vídeo, mas cadê a nova arma lá do Code Mobile? Cara, eu não sou tão empregado, velho. Calma, calma. Entendeu? Vai sair esse vídeo. Mas é quando eu leio um comentário desse, cara, me dá uma desmotivação. Cara, como tá chata a internet hoje em dia, sabe? Aí o cinto já começa a perder aquele tesão, né? A diversão de você criar o conteúdo. E fala, nossa, eu preciso soltar logo porque as pessoas estão cobrando. E se eu não soltar logo, as pessoas vão desistir do meu canal. Tá mais ou menos isso, mano. Não é só pra mim, não. A maioria, tá? 90% dos criadores de conteúdo estão passando por isso. E às vezes você cansa de um conteúdo e você quer mudar pra outro. E isso, cara, não é possível quase sem quebrar todo o teu canal, né? E eu, cara, eu tô muito feliz. O Code Mobile tá começando a crescer aqui no canal, tanto quanto o GTA. E aí chega um ponto que se a galera do GTA não apoiar e ser chata, inclusive, Mano, vai ser substituído e assim vai, entendeu? Mas, vamos lá. Eu falei que você é guerreiro, quero te agradecer por estar até agora nesse vídeo. Vamos falar uma parada. Por necessidade, por obrigação, o canal vai voltar a ter sua programação. O GTA rolezinho vai ter seus dias e seus horários. Então, você não precisa esperar a notificação. Vai, cola no canal que você vai ver. Igual o Sextalvão aqui. Sextalvão vem toda sexta-feira, entendeu? Não tem horário, pelo menos não tinha. Agora, eu quero soltar sempre por volta do meio-dia. Meio-dia é uma hora da tarde, tá? Por aí, toda sexta. Aí você me pergunta, tá? Bom, como é que vai ser então? Rolezinhos. Terça, sábado. Terça, sábado. Rolezinhos, tá bom? Meio-dia. Meio-dia. Rolezinho, meio-dia. Terça, sábado. Pegadinha no mês de abril. Todo domingo, meio-dia. Então, assim, meio-dia é o horário do GTA aqui no canal. Meio-dia. Meio-dia. Terça, sábado, rolezinho. Domingo, pegadinha. E corrida? Corrida toda quinta-feira. A não ser que tenha carro novo. Aí vai ser substituído por carro novo. Então, toda quinta-feira carro novo ou... Corrida, tá bom? E eu tô vendo aí se a gente coloca outras coisas. E às vezes eu já vejo comentário tipo, Ah, irmão, então volta com o Corrofabric, volta com... Vou ver direitinho, conforme for, a gente coloca uma ou corrida ou outro tipo de serviço toda segunda-feira. Mas que horário? Meio-dia. Tá bom? Code Mobile. Quando vai vir os Code Mobile? Cara, vai ter Code Mobile quando tiver bastante atualização. Code Mobile vai ser difícil ainda eu criar um conteúdo específico pra vocês, tá? Mas eu tô estudando isso. Tô estudando. Mas difícil o canal é... Terça, rolezinho. Terça, rolezinho, meio-dia. Carro novo ou corrida, quinta-feira, meio-dia. Rolezinho de novo, sábado, meio-dia. Sexta-feira, sempre vlog. E no caso de abril, domingo, meio-dia, pegadinha no GTA. É o que eu tenho pra dizer. Começou a barulheira de São Paulo de novo aqui, mano. É, mano, é tenso, tá? Eu tô passando por um momento de transição. Tô bem empolgado pelas lives e tudo mais. Mas eu tô longe de estar o ideal, mas eu tô confiante que a gente vai reerguer o canal. Mas não adianta nada eu ficar agora criando conteúdo pra vocês. Se vocês não clicarem, assistirem o vídeo, deixarem o like. Não é abrir o vídeo, deixar o like e fechar o vídeo. Cara, na moral, você tá ferrando o canal com a retenção dele, inclusive. Tá bom? O alt-time. Essa moto. Tá bom? Assista os vídeos. Assista os conteúdos que eu tô trazendo aqui pra vocês. Beleza? E se vocês não estiverem gostando, coloca pra mim no comentário, cara. O que vocês gostariam que eu fizesse. Mas, por favor, com jeito aí, sem parecer que eu sou teu empregado. Tá certo? Mas a gente vai ter conteúdos novos aí. Valorant, eu tô aí, vou conseguir, com certeza, trazer pra vocês com o Beta. O Arena F2, já acabei de conseguir aqui, graças ao Miyazaki. Muito obrigado pelo aqui. 171 eu trouxe aí, graças ao Monster. E assim vai, tá? Vai ter muito conteúdo novos aqui no canal. Tá bom, galera? Então é isso. Beijo pra vocês. Queria trocar essa ideia. E é isso. Obrigado, time. Valeu. Sorria mais pra ti, com amor, pros seus sonhos. E vamos lá. 2020 não vai ser fácil pra ninguém. Mas espero que a gente consiga deslanchar aí, principalmente aqui no canal. Tá bom? Meu Deus, que barulheira, São Paulo. Nóis, velho. Tô louco pra me mudar daqui. Aí a gente fala com vocês sobre isso. Ou na próxima sexta, ou nas próximas semanas. Beijo. É nóis, galera. Valeu. Bom final de semana e daqui a pouco tem mais vídeo. A gente tem live também, cara. Lá na plataforma roxa. Vai lá. Montar o vão.